Estamos então a 15 segundos de ver nascer o novo canal. Este é um ponto interessante de acompanhar no fecho desta maratona informativa. Então, nasce agora a RTP3. Boa noite. Acaba de nascer um novo canal do Serviço Público de Televisão. Está no ar a RTP3. E é obviamente, somos três, curiosamente, é um canal de informação, conhecimento, análise e queremos que seja ainda com mais debate, mais ideias, mais intenção, mais rigor. Somos três, mas há muitos profissionais e muitos espectadores. Exatamente, exatamente. Somos muitos profissionais, espectadores, acredito que teremos cada vez mais. Pretendemos debater como sempre aquilo que a RTP pretende. Estamos na Eleitoral, este painel de rescaldo e análise a estas eleições. Nós agora trocamos. Tinha que ser, tinha que ser um happening neste arranque da RTP3. E sabe bem variar. Eu vou prestar mais atenção aos resultados e agora fica com o odioso das perguntas difíceis. E eu vou então para este painel. Vamos ter os nossos comentadores habituais, que eram da RTP1. Passam a ser também comentadores da RTP3 para olhar para a hora seguinte, depois da hora decisiva. E então vamos ver os resultados. Carlos Daniel, penso que temos então já... Tchau.